8 meses. E agora você está trabalhando pra você mesma. Exatamente. Uma empreendedora com 17 anos. E como tá sendo isso? É difícil, né? Eu, primeiro, que tem muitas pessoas que me julgam pela minha idade. E você tem uma sorte que é um azar. Sorte que você tem uma carinha de bebê. Mas azar hoje seria bom quando você tiver 30 anos. Tiver a cara de 20, ficou maravilhoso. Porque assim, se eu tivesse, sei lá, 30 anos, fiz meu curso de manicure e tudo, o pessoal não ia estar me julgando. Agora você fala, eu não vou dar minha unha pra essa doidinha. Exatamente, porque as pessoas falam tipo, ah, você tem 17 anos desde quando você fez curso. Como assim você já tem uma licença? Como você tem experiência. Exatamente. Como assim você é uma profissional? Aí esse é o meu problema. Agora você faz, a Mia fez uma coisa, a Yasmin fez uma coisa que eu acho perfeito e eu lembro que eu fiz. Eu vou compartilhar com você pra você ver como você tem um pensamento. Você vai muito longe na tua vida. Tenho certeza. Agora só toma cuidado de uma coisa. Geralmente, mulher batalhadora, mulher que mete a mão, mulher empreendedora, parece que tem um imã pra tranqueira. Pra arrumar namorado e marido tranqueira. É incrível. Conheço várias mulheres empresárias ricas e milionárias aqui que só arruma um costo. Então cuidado com seu namorado, tá? Ah, sim, com certeza. Qualquer coisa pode falar comigo, que a gente é da armada aqui, gente. Aqui no Sábado, a gente pode. A gente senta o dedo nos vagabundos. Tinha só que você pode chamar o tio Paulo aqui, tá? Tá bom. Como é o nome do seu namorado agora? Pode falar ou não? Nicolas. Nicolas. Pisou na bola, ó. Ela vai me ligar e eu vou atrás de você. É uma ameaça? Não, é um aviso, Nicolas. Aqui a gente pode mandar esse vídeo pra ele. Você corta essa parte e manda pra ele. Eu tô falando sério. Vou mandar, vou mandar. Essa Mia já faz bastante tempo. Eu tenho que consultir o tio Paulo, menino feio. Então, vamos lá. Uma coisa que você fez, que eu fiz um dia na empresa. Eu trabalho numa empresa. Na minha última empresa que fui empregado, abriu uma oportunidade de gerente. Eu tava recente na empresa. O gerente ganhava 100 mil, né? E na época eu ganhava 36 por ano. E tá falando por ano, tá, gente? Porque aqui a gente conta por ano. E eu falei, puta, eu quero essa vaga. Só que eu não tinha a experiência que eles pediam. Só que eu sabia todo o trabalho. Porque foi o departamento que eu criei, na verdade. E o que eu fiz? Eu negociei pra ganhar 70 mil, não 100 mil. E eu falei, aí porque conseguir as coisas, a vaga você pode conseguir. Agora, manter a vaga você tem que ser capaz. Tem que ter capacidade. E aí eu negociei com eles, eles me pagaram 70 mil. E os anos foram passando. E cada ano eu ganhava um pouco, até chegar nos 100 mil. Quando eu adquirei a experiência de número pedido. E a Mia tá fazendo... Eu não quero dar valores. Porque quando dá valor, esse vídeo vai ficar velho. Mas o que a Mia tá fazendo, o que ela vem fazendo, é isso. Como ela não tem ainda, talvez, 10 anos de experiência. Porque você tá com quantos anos de experiência? Fazendo. Quase dois anos de experiência. Quase dois anos fazendo. Ela faz bastante. Então, o que ela fez? Ela cortou o preço dela pela metade. Então, o preço que você vai ver por aí, o dela é metade. Eu não quero falar, você vai entrar em contato. E eu tô fazendo isso pra mim. Ela entrou em contato comigo. Eu falei, vem aqui, você vai falar? Ela me contou. Eu me apaixonei por causa que o espírito empreendedor que ela tem, que ela puxou do vô dela. Que o vô dela é sangue nos olhos. O vô dela fez fortuna. O vô dela é trabalhador, visionário. Entendeu? Que eu sou super fã. Que ele criou muitas coisas grandes, grandíssimas em São Paulo. E continua criando depois de véio. Não é verdade? O teu vô é muito top. É. Assim, a cabeça dele... Não, ele é muito inteligente. Ele é uma das pessoas mais inteligentes, assim, que eu conheço. É realmente uma das mais que eu conheço também. Então, porque ela tem essa mentalidade... Ela me contou. Eu falei, imagina, vamos lá falar. Então, nós vamos deixar todas as informações da minha. Se você mora em Orlando e região, e você é mulher... Ou não precisa ser mulher, pode ser gay também. Se você faz unha, né? Qualquer um quiser fazer unha. Ah, mas você sabia, né? Tipo, eu vou fazer só unha também. A minha unha? Vou. Eu não sou gay, nem mulher. Mas eu tenho que tirar as cutículas. Sua unha tem que estar bonita. Não precisa passar esmalte. Mas não vai ficar muito feminino? Tem que tirar as cutículas. Tem que cuidar das suas unhas. Essas unhas não estão bem cuidadas. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu não vou pagar pela minha. Mas eu vou levar você na minha casa. Você vai fazer das minhas três filhas e da Heather. Eu pago a delas e a minha fica free. Eu faço. Faço o pé também. Ah, você tá querendo vender. Olha como é marqueteira. Olha como é marqueteira. Tô falando da mão. Mas o pé que importa com o pé? Mulher não importa com o pé? Importa. Você tem o teu pé feito também? Você olha pro pé dela, não, né? Tem que ter. O marido não olha pro pé, não. Mas tem que ter pé bonitinho. Pra dar com sandália bonitinha. Exatamente. Tem que estar com o pé bem cuidado, né? Tem cada pessoa que eu vejo na rua. Umas pessoas tão lindas, com o pé tão... Feio. Feio. Feio não. Tipo, sem fazer... Exatamente. Com a unha grossa. Exatamente. Tem que estar bem cuidado, né? Então, ó. Eu vou deixar todas as informações da Yasmin. E você que é mulher pode fazer o teste. E se eu vou fazer... Ainda vou fazer melhor. Se você não gostar e fala que ela fez o mau trabalho, você não precisa nem pagar. O justo? Não, justo, né? Porque eu vou fazer um negócio que eu não gostei. Exatamente. E ela tá em Dr. Phillips. Mas ela atende todo... Ela atende o Widemir, Dr. Phillips, Wintergarden, Kissimmee, Champions Gate. Tipo, ela vai até você se você não puder ir até ela. Tá? Se você puder até ela, melhor. Mas tem uma dame que prefere que ela vai... E não tem problema. Vai ter um pouquinho maior. Que é só pra gasolina. Que a gente tem que cobrar nosso tempo de... Nossa, meu... Nela. Nosso tempo de locomoção. Então, vai ser um pouquinho mais caro. Mas não é nada... Ela já tá cobrando metade do preço, de qualquer forma. Então, mesmo ela indo até você, vai sair mais barato do que você indo até a sua manicure. E se a tomar manicure é aquelas que você liga, que nunca tem agenda... Liga pra mim, é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu vou gravar no meu Instagram, ela na minha casa, fazendo a mão só, minha. Não venta coisa de pé, senão eu não aguento, senhora. Tá bom, tá bom. A mão só. Só vamos começar com as mãos. Aí é outra vez o pé. Isso, faz o pé, isso. Dura quanto tempo? Um mês? Dura um mês. E agora eu falei, faz faxineira. Tá cheio de faxineira que a gente veio trabalhando feia. E a noite tá toda bonita, né? Nas festas. A unha dura... Mas então, por isso que eu falei, né? Aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, né? Aqui, mesmo que a gente tenha máquina de lavar essas coisas, você tem que ficar mexendo. Mesmo eu lavo louça toda hora. Então, eu preciso de uma coisa na minha unha que realmente... Que dura. Que dure, exatamente. Não vai ficar descascando? Não vai. Você tá falando isso pra vender? Não tô. Eu vou botar um esmalte nessa unha... Não, eu não quero uma esmalte nenhuma. Pra você ver que eu não tô mentindo. Deixa eu ver a tua unha. Quanto que você fez? Eu fiz ontem. Ah, então fez ontem. Não, eu acabei de fazer. Não, eu acabei de fazer. Vai durar quanto tempo? Eu vou te mandar uma foto. Da próxima vez que eu for fazer a minha unha. Mês que vem, pra você ver como é que vai... Demora mais ou menos um mês. É. Mesmo quem trabalha com produtos de limpeza, essas coisas? Não. Esse produto que a gente usa não vai quebrar sua unha. E descascar vai? Não vai. Não vai. Não vai mesmo? Não vai mesmo. Por causa... Não é a tinta? A tinta não descasca, minha? Mas a gente passa o top coat em cima. Ah, que é um protetor, que é um couro. Então a gente passa a tintura, né? Que a gente usa um gel, esmalte em gel. Não é esmalte normal. É esmaltação em gel e depois o top coat. Então é uma camada, tipo, grossinha de top coat. Então não vai... Não vai ficar arranhado nem nada. Eu vou deixar o Instagram da Mia aqui. Qual que é o teu Instagram? Mas vamos deixar falado também. Ah, não sabe. Não acredito. Não, eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas eu vou mostrar também, né? Tá. Então peraí. Deixa eu colocar você aqui. Cadê? Tô apertando. Pronto. Ou dá aqui pra mim que eu coloco nessa tela. Fala bem pertinho aqui. É... Ah, eu tô sem internet. Mas vai ficar assim mesmo. Ah, eu coloco... É Mia's Nail Boutique. Eu vou colocar a minha internet aqui pra você. É que aqui no Canal Perguntas não funciona direito. Pronto. Vou colocar o Canal Perguntas. Eu vou contar... Não, eu não vou falar a minha senha, mas a minha senha é bem bonitinha. Minha senha é Sou Feliz. Sou Feliz? Tudo junto. Ah, eu gostei. Arruma aí de novo pra nós. Pra eu mostrar pra eles aqui. É que a gente faz negócio ao vivo e é tudo assim mesmo. Mia's Nail Boutique. Bonitinho aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou deixar na descrição pra ficar mais fácil porque tá dando... Olha que bonitinho. Essa mão... É tudo mão e pé do povo? Mão e pé do povo. Deixa eu ver. Tem uns dedos feios, né, gente? Tem. Dedo pé feio, né? E daí você tem que pegar no pé. Não pode ter nojo, né? Eu sei. Eu já tô acostumada. É bem bonitinho, gente. Ah. Eu vou colocar na descrição pra vocês seguirem. Mas não é só pra seguir, não. É pra vocês ligarem. E como que entra em contato com você? Como que faz? Vocês podem tanto me mandar... Eu deixo meu telefone no meu Instagram. Então pode mandar mensagem diretamente no WhatsApp. Pode mandar SMS também. Pode mandar mensagem no próprio Instagram. Ou e-mail também. E a Mia falou pra mim. Então por que nós vamos fazendo isso? Essa propaganda dela. Além de... Então tem alguns motivos. Motivo número um que eu acho que ela merece. Porque vocês viram a história dela. Ela é sangue nos olhos mesmo. Ela faz acontecer. Então ela não fica esperando pai e mãe dar a coisa. Ela vai atrás. Isso daí é uma coisa que eu amo. Segunda coisa. A maioria dos clientes dela são americanos. Exatamente. E ela quer pegar a comunidade brasileira também. Porque tá crescendo. Ela é brasileira. E ela quer deixar vocês meninas brasileiras lindas também. Com as unhas lindas. Não é verdade? Sim. Ela fala assim. Tio Paulo, a maioria dos meus clientes são americanos. Eu queria cliente brasileiro também. Então nós vamos fazer. E nós vamos fazer um bate-papo desse também. Igualzinho. No meu Instagram. Tá bom. Só mais uma vez. Eu peço desculpas. Se vocês não entenderam direito a minha técnica. Essas coisas. Porque como você mesmo falou. Meu público é americano. Então raramente eu explico a minha técnica em português. Exatamente. Então só desculpa se não deu pra entender muito bem. Então você entendeu? A Tatiana que tá lá fora. Eu sei. É Tatiana ou Tatiana? Tatiana. 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 E tua mãe é o que? Tatiana. Tua mãe é Tatiana também. Então a Tatiana que tá lá fora. Que não é a mãe dela. Que veio me visitar. Que é linda. Que é o marido do ciumento. Que é o Thiago. Entendeu? Então vocês entenderam também. Se vocês entenderam. Manda o direct pra Mia. E ela te explica. O que eu vou pedir pra vocês é. Antes de você voltar com a sua manicure. Então eu vou pedir pra vocês. Apoiar o empreendedorismo da Mia. Que tem 17 anos. Então de qualquer forma. Você vai estar ajudando uma adolescente. E ela vai pra faculdade. Ela falou pra gente que quer fazer direito. Não é isso que você quer fazer? Quero fazer direito. Ela quer fazer direito. Então ela não tá abandonando a escola. E nada contra quem abandona. Mas ela não tá abandonando a escola. Pra entrar pro empreendedorismo. Embora eu falei pra todos os meus filhos. Que eles não precisam fazer faculdade. Se eles não quiserem. Desde que trabalhe. Né? Porque hoje em dia. Já foi o tempo. Que a gente fazia faculdade. Os pais da gente falam. Faz faculdade. Você vai ficar rico. Você vai ficar mais pobre ainda. Porque fica devendo a faculdade. Então resumindo. A gente fica mais pobre. Do que não fazer a faculdade. Então tem que fazer o que você gosta. O importante é trabalhar. E tu quer ser advogada por quê? Eu sempre gostei. Em coisas relacionadas à justiça. Então eu adoro isso. E eu quero ser advogada pra defender as mulheres. Olha que legal. É. Quero trabalhar nesse ramo. Nesse ramo. Então eu vou te apresentar. A Ana. Da Hope and Justice Foundation. Que ela faz um trabalho maravilhoso. Sobre o abuso. O abuso das mulheres. Abuso sexual. Abuso mental. Escravidão. E ela tem um programa bem legal. Ela sempre precisa de voluntária. E é legal. Você já tá nesse meio. Porque daí já tem. Eles estão no meio do governo. Tudo isso. Sim. É importante. Ah, sim. É legal. Eu vou te apresentar. Eu vou te apresentar.